E olha só, Aninha, você sabe que aqui a notícia internacional da semana, né, greve dos agricultores aqui na Europa. Enfim, e a França, né, os maiores bloqueios aconteceram na França e os agricultores descontentes aí com diminuição dos subsídios e também com a concorrência com grandes mercados. E aí o que fez o presidente francês Emmanuel Macron? Então, prometeu que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia não vai sair. Ora, mas a Alemanha e a Espanha querem esse acordo. É um acordo bom pra todo mundo, tá sendo costurado há mais de 20 anos. Mas o Macron tentou, não sei se conseguiu, jogar uma pá de cal nesse acordo e é por isso que a gente chama pra conversar conosco o professor de Relações Internacionais da FMU, o professor Manuel Furriella. Professor, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente. E a gente começa exatamente com essa questão. Foi uma pá de cal ou não foi, professor? Bom dia. Bom dia, bom dia a todas. Realmente, não necessariamente uma pá de cal, mas vai prejudicar muito a evolução do acordo. A França, ela tem um poder muito importante dentro da União Europeia. É o segundo estado com maior força em termos políticos, em termos econômicos, no bloco, já que a gente sabe que a Alemanha lidera esse processo, uma das maiores economias do mundo. Esse acordo, ele vem se arrastando por 24 anos, vai completar 25 anos agora, em 2024. É um acordo importante, é um acordo que vai fazer não somente com que o Mercosul tenha mais protagonismo com o principal bloco internacional, mas também para a própria União Europeia, já que a gente sabe que com essa mudança toda na geopolítica nos últimos anos, com a ascensão principalmente da China, a União Europeia, os países membros da União Europeia, eles necessitam se reorganizar para manter a importância econômica, para manter o seu protagonismo. E também não é de hoje que a França é crítica ao acordo, e mesmo em 2019, onde se chegou no ponto mais próximo desse acordo ser celebrado, a França trouxe várias questões relacionadas principalmente a possíveis cláusulas ambientais que não estariam sendo impostas aos membros do Mercosul e, obviamente, principalmente ao Brasil, e que por conta disso o acordo não sairia. Uma grande desculpa, né, professor? Total desculpa, total. Então, já na época, a gente identificou que, na verdade, o ponto ali não era esse. Esse tipo de acordo, ele traz cláusulas ambientais obrigatórias e fora outras que foram negociadas. Ali era pura desculpa por parte, principalmente da França, né, a gente tem outros países também críticos ao acordo, como é o caso da Holanda, mas a França, com receio de, ao ser a principal potência agrícola do bloco, que ela sofresse concorrência, se os produtores sofressem concorrência, da eficiente produção agrícola do agronegócio aqui do Mercosul, que a gente sabe que não tem paralelo no mundo. E os agricultores franceses não são eficientes e vivem de subsídios. Então, o ponto era aquele. A questão agora importante é que essa evolução, na discussão, escancarou propriamente qual é o obstáculo. O obstáculo é a França por conta de não querer que seus ineficientes produtores agrícolas concorram com os nossos produtos. Finalmente abriram o jogo, né, porque a gente já falava sobre isso há muito tempo, professor, que se tratava de uma questão muito mais de protecionismo do que qualquer outra coisa, então, pelo menos agora, isso está escancarado. Mas, voltando aqui os olhos para a gente, qual que é o prejuízo que o Brasil leva se esse acordo não for adiante? Porque eu já ouvi alguns especialistas dizerem que o grande prejuízo é para a Europa, que o produtor brasileiro não teria um grande prejuízo. Mas eu imagino que deve haver algum problema, senão o Brasil não se esforçaria tanto para firmar esse acordo, né? É, sim, há um problema, já que esse acordo é importante, ele vai abrir as portas do mercado europeu para os produtores brasileiros, vai facilitar as exportações, principalmente agrícolas, que é o que a gente tem mais a oferecer nesse momento a Europa, mas causa, sim, prejuízos. O ponto que eu acho que alguns críticos trazem, melhor dizendo, alguns analistas, é de que o impacto econômico, ele acabou sendo reduzido nos últimos anos, o impacto do acordo. Primeiro, porque acordos paralelos e facilitações de exportações foram sendo construídas à margem do acordo principal. Então, a situação, o cenário de hoje é de uma economia europeia muito mais aberta a produtos brasileiros do que era 24, 25 anos atrás, que é o cenário inicial da conversa. Então, não é a mesma situação. Então, o impacto, obviamente, também não seria, né? Então, você tem essa situação que faz com que a gente tenha propriamente algo diminuído. De qualquer forma, essa é importante, é uma demonstração de protagonismo. Fazer parte de um acordo com a União Europeia também traz um selo internacional de excelência aos produtos brasileiros e também a própria importância que o Brasil começa a demonstrar no exterior, já que fazer parte de um acordo com a União Europeia significa abrir aí um mercado muito representativo. Então, mesmo o impacto não sendo tão grande quanto já foi no passado, o fato é que é um selo importante, é um acordo que traz aí para nós realmente uma situação que seria muito boa para o Brasil que busca ampliar aí o seu protagonismo internacional. Mas eu também concordo que também é para a Europa. Veja que ela está exprimida. Ela perdeu muita força durante o conflito entre Rússia e Ucrânia. Ela tinha uma relação econômica com a Rússia, principalmente por conta de importação de gás e outros tipos de produtos, que perdeu-se muito com esse conflito. E também o conflito agora comercial internacional entre, como a gente sabe, entre China e Estados Unidos. Ela ficou à margem. Então, buscar novos acordos, participar de novos cenários, abrir novos mercados, com certeza também é importante para a Europa. E é isso que visualiza, por exemplo, a Espanha e a Alemanha, como vocês mencionaram. Então, a França, ela coloca um obstáculo que não dá para a gente entender exatamente o motivo. Já que, mesmo tendo essa questão da competição dos produtores locais, na verdade, o acordo está muito diluído e não vai trazer necessariamente esse impacto que ela menciona. Então, por conta do Macron estar enfraquecido politicamente, ele aproveitou dessa situação para fortalecer um discurso, mas que não tem relação nem com a importância que a União Europeia precisa retomar e seria importante para a França, como é com o Sul, e nem mesmo em relação a esse enorme impacto econômico que todo mundo sabe que também não seria desse tamanho. O que se diz aqui, sabe, professor, é que o Macron precisou de um inimigo comum para poder fazer valer, para aumentar a popularidade. Aí ele escolheu o Brasil, dando aquelas desculpas ambientais, ignorando que o produtor rural brasileiro cumpre o código florestal mais difícil do planeta e passando aí uma visão simplista da coisa. O Macron também não pode se reeleger, ele precisa fazer seu sucessor, que hoje ele não faria, se as eleições fossem hoje na França, a vencedora seria Marine Le Pen, isso é pesquisa comprovada essa semana, e ele também quer um cargo na União Europeia, porque ele já está no segundo mandato e ele não pode mais se reeleger. Então ele pegou esse protagonismo para ele. Agora, eu fico pensando, professor, não sei se o senhor pode esclarecer isso, a Alemanha está muito quieta, é a primeira economia, sempre Alemanha e França, sempre foram as duas vozes, mas eu acho que estão deixando o Macron falar demais. Isso é um perfil de Olaf Scholz ou é uma estratégia do país, do grande país chamado Alemanha? Na verdade não tem relação com a estratégia da Alemanha, antes tivesse, porque em muitas situações a gente sabe que a Alemanha, como sendo a maior economia, e também é um país muito importante em termos internacionais, geralmente ele organizava a sua agenda de acordo com uma conveniência. Neste caso em específico, a gente sabe que a Alemanha perdeu a sua maior liderança, que era Angela Merkel, uma liderança que, inclusive, para muitos, é identificada como aquela que impediu o Putin de expandir as suas pretensões geopolíticas. Ela conseguiu conter essas pretensões sendo uma excelente negociadora. Então a gente sabia, já que muito provavelmente não surgiria na Alemanha uma liderança que fizesse frente ao trabalho que ela executou por muitos anos e que mostrou que ela era uma das principais lideranças mundiais e a principal liderança da União Europeia. Então a saída dela e a assunção de um grupo político mais low profile, menos aguerrido, na Alemanha, com outro tipo de abordagem, fez com que o Macron se tornasse a principal liderança da União Europeia. Então essa análise de que foi aberto espaço para esse protagonismo está correta. Porque num passado recente era a Alemanha que tocava a agenda da União Europeia e você tinha barulho nos outros, como a gente teve na França e que a gente mencionou em 2019, mas que não era nada perto do que tem-se agora, onde a França pretende ser a líder dessa negociação e dizendo, fazendo uma afirmação de que o acordo com o Mercosul não sai por decisão dela, por decisão da França. Então acho que houve uma abertura de espaço para ele por uma mudança de governo na Alemanha. Acho que essa é a principal relação e que infelizmente não está ligada a uma questão estratégica. Eu digo infelizmente porque toda vez que você tem um cenário onde ele não é construído por uma agenda do próprio país e sim por força de um novo grupo político, você tem um empobrecimento da importância da Alemanha neste processo. A Alemanha está enfrentando vários problemas econômicos também, com coisas que aqui no Brasil a gente está muito habituado a viver, professora alta da inflação, por exemplo. Começou pelo Reino Unido, hoje atinge a França também. Na Alemanha a mesma coisa. Esses dias teve protesto, por exemplo, dos maquinistas de trem e de metrô que pediram aumento de salário porque a inflação aumentou e o custo de vida está mais caro. Coisas que para a gente aqui são muito comuns e na Europa é um páreo as máquinas, porque eles não estão tão habituados a isso. Agora, é um cenário que pode piorar com algo que o senhor disse agora há pouco, que o europeu está espremido, foi prejudicado pela guerra da Rússia com a Ucrânia e eles dependem de outros países para enviarem alimentos. Eles dependem muito da produção brasileira. O senhor acredita que em algum momento esse cenário econômico pode exercer uma pressão maior do que a que o Macron exerce hoje e acabar favorecendo um acordo no futuro? Sim. Talvez, quando o Macron passe pelos próximos processos eleitorais, sendo ou não seu grupo vitorioso, se construa um novo cenário. Porque a Europa já concluiu que ela perdeu muito poder durante os últimos anos por conta da ascensão da China, por conta da guerra da Ucrânia e da Rússia que transformou ou deixou em paralelo com isso. Ela não lidera um processo que é conduzido uma guerra dentro do seu próprio continente. Então, ela sabe disso. Vários países já identificaram isso. Então, pode ser que no futuro se construa uma situação de um novo governo ou o próprio grupo do Macron eleito já tendo passado o desgaste desse processo atual e que você também tenha ali uma situação de busca de novos fornecedores de commodities. Você lembrou bem que esses conflitos fizeram com que a Europa também sofresse por desabastecimento. Logo no início da guerra da Ucrânia e da Rússia essa foi uma realidade. Tanto produtos ucranianos, produtos agrícolas que são importantes para a Europa começaram a sumir das prateleiras como também o abastecimento energético que vinha da Rússia. Isso também prejudicou e prejudicou muito a economia da União Europeia. Ela foi sufocada por conta do não fornecimento com abundância e preços baixos desses itens que eu mencionei. Então, pode ser que se volte novamente ao Mercosul como um possível novo fornecedor pelo menos de parte desses recursos já que a gente tem aqui condições de exportar principalmente commodities e produtos que fornecem não só alimentação para o cidadão europeu mas também matéria-prima para a economia rodar. Eles precisam necessariamente disso. Então, eu acredito sim que no futuro possa se construir algum tipo de renegociação a partir dessas premistas. Mas no cenário atual a França tem impondo e conseguindo impor a sua própria agenda uma agenda interna do Macron dentro desse processo a gente vai ter tudo muito atabalhoado e enquanto a Alemanha e outros países importantes não se posicionarem lá dentro de forma decisiva Macron vai reinar e ele vai impor essa agenda e vai atrapalhar esse importante acordo tanto para o Mercosul como também concordo com vocês para a própria União Europeia. É, Sônia cada político se apoia em uma questão quando está enfrentando problemas internos aí na França você sabe muito bem disso, né? Tem gente que faz guerra e tem gente que faz outro tipo de guerra que nesse caso é o que o Macron está fazendo declarando com a gente o que não é muito inteligente da parte dele porque assim é uma aposta muito alta né professor? Agora falando aqui a gente sempre que tem esse tipo de embrólio com a Europa todo mundo fala assim ah mas agora temos a China agora temos a Índia agora temos os países do Golfo Pérsico temos enfim várias opções aí de fazer comércio exterior agora eu queria mas a Europa nunca deixa de perder sua importância e eu queria que o senhor falasse aqui professor porque que a Europa é um mercado importante por mais que as pessoas ah não mas está decadente a Europa já era eu não penso bem assim é realmente você tem razão primeiro que é interessante como em vários momentos aí da história a gente teve aqui na Venezuela se busca um inimigo externo para se resolver um problema interno a Venezuela com a Guiana foi a mesma história a Argentina na guerra com as Malvinas e aí a gente vai buscar e vai encontrar em diversas situações esse tipo de muleta digamos assim de problemas internos principalmente envolvendo governos que são impopulares de qualquer forma a Europa é sim o principal mercado mundial mesmo você tendo outros em ascensão lembro também aqui a Índia Sudeste Asiático que é uma região que tem crescido muito que o Brasil não tem aproveitado a oportunidade de negociar com esses novos mercados eu acho que a gente está se concentrando como sempre muito naqueles clássicos e a China é um deles você tem diversos mundo afora que poderiam ter uma relação importante com o Brasil e trazer aumento das nossas exportações já que a gente sabe que tem sido uma parte importante da nossa economia a economia brasileira nos últimos anos ela só gira realmente em função da exportação de commodities isso tem gerado riqueza em várias cidades do interior do Brasil e é o que sustenta a arrecadação de impostos divisas a gente tem um saldo positivo na balança comercial e positivo em bilhões de dólares por conta dessas exportações é relevante sim para o Brasil esse tipo de situação e não é abrindo mão do mercado europeu que a gente vai conseguir manter essa ascensão apostando em outros o Brasil ele tem um nível de produção principalmente agrícola que demanda de nós não concentrar nos apenas em mercados que a gente entende que são relevantes e sim expandir para outros mesmo que sejam menores e a gente acreditar que só por conta da União Europeia ter perdido o protagonismo isso faz com que ela seja secundária é um erro ela é a primordial a União Europeia compreende uma economia que é considerada ainda maior do mundo é um bloco mais rico você tem ali países-chave você tem uma importância econômica muito grande mesmo com a ascensão de outros então a gente não pode só ficar focando em quem está crescendo despontando no momento mencionei a Índia mesmo alguns países do Oriente Médio veja aí os Emirados Árabes Unidos Arábia Saudita como tem se destacado em diversificação econômica para fugir da dependência do petróleo muito importante a gente tem que buscar esses mercados mas não pode esquecer da União Europeia o mercado mais rico o mercado mais importante isso aí vamos acompanhar como é que essa história vai se desdobrar lá na Europa o que se fala que o acordo ou a discussão sobre o Mercosul está suspensa que no Brasil o governo brasileiro não confirmou nada em relação a isso diz que a negociação continua pelo menos por enquanto deixa eu agradecer aqui ao professor de relações internacionais da FMU o Manuel Furriella que sempre nos atende quando a gente tem questões internacionais para debater e ainda bem que a gente pode contar com o senhor obrigada viu bom sábado obrigada professor um ótimo final de semana para todos valeu tchau tchau tchau